Me dá aqui o Divino Rufino que acompanha um caso em que um caminhão carregado com frangos ele acabou tombando e a carga ficou espalhada aí pela região. Fala pra gente desse acidente, onde foi, como é que tudo isso aconteceu. Divino Rufino, boa tarde pra você. Boa tarde, Aloares, boa tarde a todos que estão ligados na Record TV Goiás. Aloares, esse acidente aconteceu na madrugada de hoje na BR-060, ali perto de Alexânia. Um caminhão baú carregado com 20 toneladas de frango congelado tombou. O motorista teve ferimentos leves, foi encaminhado pro hospital de Anápolis, já recebeu alta, passa bem. Agora o que chama atenção, Aloares, é que a carga ficou espalhada, a carga de frango congelado ficou espalhada ali na pista e muitos motoristas pararam pra passar a mão nesse frango, colocaram dentro do carro e foram embora como se fosse deles. Nós vamos conversar com o inspetor Nelton Moraes, da Polícia Rodoviária Federal, que vai trazer mais detalhes aí dessa ocorrência. Inspetor, boa tarde, o acidente foi no início da madrugada. Os primeiros minutos dessa madrugada, o cidadão vindo na BR-060 de Brasília pra Goiânia, perdeu o controle da direção, tombou o carro, ficou parte na pista, parte no canteiro central, a caixa do caminhão se abriu e parte da carga ficou espalhada tanto na estrada, no pavimento, como no canteiro central. E como você mesmo disse, alguns curiosos, alguns que na verdade não tem nada a ver com o peixe, resolveram parar e saquear a carga. Assim que a Polícia Rodoviária Federal chegou ao local, com a nossa presença, muitos deles aproveitaram pra fugir. O que a polícia fez? Cerca de três a quatro dezenas de veículos estavam parados no acostamento, coisa que é proibido, tiveram as placas anotadas e com certeza vão receber essas notificações das multas em suas casas. Só pra lembrar, é uma multa leve, são R$ 88,00 e três pontos a carteira. Por que eu não posso parar no acostamento? O que eu tinha a ver com aquilo ali? Nada. Então, se eu parei e estava com a intenção de levar essa carga, acabou também sendo penalizado com essa autuação. Muitos desses motoristas espalharam uma história aí que a PRF tinha autorizado pegar esse frango, o que na verdade é uma grande mentira. Primeiro, porque a carga não é da Polícia Rodoviária. Segundo, o policial que estava lá, ele estava lá exatamente pra não deixar levar essa carga. Então, quem levou tem que pôr uma coisa na cabeça. Aquela carga tinha dono. Se o dono da carga autorizasse, tudo bem. Mas não era o caso. Então, eu não posso pegar aquilo que não é meu. Se não é meu, por que eu vou fazer? Aliás, já tem um recado, viu, Luares? Muita gente tem esse mau hábito, essa coisa horrorosa, de quando tem um acidente, para, o que tiver de carga ele tenta levar. É crime. E você pode ser preso por isso. Inspetor, a carga ficou espalhada ali na pista. Isso, de alguma forma, comprometeu a trafegabilidade ali na região? Foi feito um trabalho pela própria concessionária, pelo próprio dono da carga, para poder fazer essa limpeza, o que aconteceu agora, nesta manhã. Mas, devido à grande quantidade de frangos que ficaram espalhados pela rodovia, conseguiram fazer isso em tempo. A rodovia agora está liberada. Inspetor, vamos falar sobre a dinâmica, então, do acidente. O motorista disse por qual motivo, o que aconteceu ali, que chegou ao tombamento do caminhão? Olha, esse levantamento, os policiais estão fazendo, para a gente ter uma definição do que realmente pode ter acontecido. Uma coisa era certa, alcoolizado ele não estava. Foi feito o teste de bafômetro, não estava alcoolizado. Inspetor, a Polícia Rodoviária Federal realizou agora, no último feriadão de Tiradentes, uma operação para tentar coibir infrações no trânsito, garantir mais segurança para quem está trafegando pelas rodovias federais que cortam o Estado. Essa operação vai se repetir agora, no feriado do Dia do Trabalhador. E muito mais forte. A expectativa é que a gente tenha muita gente viajando nesse próximo final de semana, onde o feriado prolonga mais uma vez no final de semana, é começo de mês e, com certeza, muita gente pegando a estrada. Só uma orientação para quem vai viajar. Não façam como alguns fizeram nesse feriado passado, abusando do excesso de velocidade, colocando em risco a sua vida, a vida dos outros. Chegamos até em rodovias goianas, para você ter uma ideia divina, 195 quilômetros horários. Quer dizer, não estava rodando, estava voando. O que é uma preocupação muito grande para a gente. Um acidente com um veículo em uma velocidade como essa, o risco do motorista morrer é muito grande, né? Tá, e a chance dele matar alguém não é muito maior? Então vamos preservar a minha vida, a sua vida, a todo mundo. Andar no limite que a velocidade, que o trecho permite, é muito melhor. Você viaja tranquilo, viaja seguro, vai e volta para casa com toda tranquilidade. Inspetor Nilton Moraes, da Polícia Rodoviária Federal, muito obrigado pela entrevista, é com você, Oloares. É isso que o inspetor falou, né? É um crime, nós já tivemos casos aí nesse negócio de pegar carga espalhada, até um prefeito da região norte, né, que encheu a caminhonete de micro-ondas, foi lá na frente e a polícia acabou pegando ele, né? Então isso é muito comum, infelizmente, o que o inspetor Nilton falou. Isso é crime, a mercadoria não é sua. A mercadoria é da empresa, em muitas mercadorias a empresa tem equipe para ir lá recolher esse material todo. Então quando a pessoa passa para pegar frango, bebida, micro-ondas, o que tiver ali, a pessoa está furtando, está furtando. Se for pego lá na frente, pode ter um problema com a polícia e a justiça. Obrigado, viu, Divino?